Olha só hein, olha o buraco que um multimídia faz no painel hein pessoal. Pessoal, acreditem, vamos buscar o multimídia que já ficou pronto, vamos ver quanto tempo vai durar, mas conforme for, opa vamos lá, conforme for se ficar estragando muito pessoal, vou deixar arrumado esse aí, guardar porque é o original do carro e depois eu deixo, eu vou comprar um novo né, bora lá porque ficar nessa historinha aqui não dá não. Ninguém tem tempo pra ficar arrumando toda hora né, mas são lojas diferentes pessoal, eu acho que o problema também, não sei, a máquina é assim, consertou tem que ficar boa né, se dá muito problema, vamos passar nos cobre. Pelo menos pessoal, é pertinho daqui, a gente vai resolver rápido lá, vamos colocar o multimídia aí, saí de casa, nesse instante começou a chover, inclusive não estou achando meus óculos. Pessoal, achei que estava nesse carro aqui, pelo jeito não está, vamos ver, espero que eu não tenha perdido nenhum lugar. Vamos ver se está aqui na porta, não está. Bom, deve ter caído embaixo do banco, creio eu. Bora instalar o multimídia. Achei os óculos embaixo do banco aqui, pelo menos não... Ó, Compass Trailhawk. Pelo menos não... Pisoteamos, pelo menos. Vocês viram o preço das coisas hoje em dia? Não dá para você gastar nada, tudo é um... O olho da cara, como dizem os antigos. Puts, uns galhos... Olha, eu passei por uns galhos de árvore ali que... Espero que não tenha furado o pneu. Essa próxima esquina aí, geralmente, alaga muito. Vamos lá. Claro, vamos deixar assim, sem problemas. Hoje uma grande amiga da minha família faleceu. Hoje não, foi no domingo, a gente só soube hoje. A família que contou pra gente, muito, muito triste. Como as pessoas boas vão embora logo, né? Sempre assim, sempre de véspera. Muito, muito triste. É, meu filho. Quase não tá chovendo, hein? Chuva torrencial, mas multimídia instalado. Pena que eu não posso ligar o som pra vocês observarem o quanto é realmente um som potente. As caixas de som são boas. Tem um conjunto aí de alto-falantes bem bom. Bem bom. Diferente, por exemplo, dos que nós testamos agora recentemente, que a maioria é ruim. Aliás, acho que uma das versões que nós pegamos só tem alto-falante na frente. Essa aqui já vinha com quatro alto-falantes. Bom, multimídia tá aí. Espero que esteja funcionando tudo bem. E o mais impressionante é aqui, ó, pessoal. Consumo. Vamos ver quanto tá o consumo do HB20 com esse tanque. 4.8 km por litro de etanol. 4.8. Mas, vocês viram que a maioria dos carros que a gente anda em circuito de bairro assim, é mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma coisa. Pronto. Instalado. Vamos ver aqui. Nem vi se a televisão tava funcionando, mas... É, ó. Já vem a original com essa TV digital aí, que tem uma imagem bem boa. Mas andou com o carro... Só se ele desbloqueou de novo. É, eles desbloquearam de novo. Quando você anda com o carro, ele... Ah, peraí. É. Quando você andava, ele... Deixa eu ver se tá... É, tá funcionando perfeitamente. Até o... Geralmente, quando você anda, ele desliga. Trânsito, trânsito, trânsito. Tudo alagado. Vamos ver se a gente vai por aqui. Não. Fiz besteira. Confundi as ruas. Fiz besteira, fiz besteira. Hoje é quarta, né, pessoal? Vamos ver se eu consigo... Vai. Vai, tio. Tô aqui, filhão. Ih, filhão. Essa multimídia é bem completinha, viu, pessoal? Bem completinha. Na época era que vinha no Azira, se não me engano. E na época não era muito comum ter multimídia, né? Mas ela é bem boa e tem os comandos físicos ainda. Isso aqui é bem tranquilo. Bem rápida também. Tirou pra fazer o vídeo de consumo na estrada com gasolina desse carro. Eu vou fazer também. Acho que eu já fiz com álcool só no canal. Com gasolina ainda não fiz. Resolvi fazer. Observe o silêncio que esse carro trafega, que eu falo pra vocês. Vamos ali na frente. Esse caminhão já entra na contramão ali, pessoal. Olha isso. Olha isso. Foi na contramão. Eu espero, sinceramente, que a multimídia permaneça aqui intacta como tá por um bom tempo. Pra não colocar mais multimídia off aqui no canal, né? Só multimídia on. Estamos aqui... Ih, olha aqui, ó. Agora que deu seta, não tinha nem tal dando seta, ó. A gente tem que adivinhar o que o pessoal vai fazer. Adivinhar completamente, porque... São Paulo. Quem dirige em São Paulo consegue dirigir em qualquer lugar do mundo. A maior mentira que eu já ouvi. A maior mentira que eu já ouvi. Então, rádio, música por USB, vídeo, você pode ler vídeo também por USB, imagem por USB, iPod, entrada auxiliar, Bluetooth e os ajustes. E ainda tem aqui TV digital e ela é bem funcional, ó. Você pode diminuir aqui e tocar na tela pra aumentar de novo a claridade. Tem o botão físico do volume aqui pra você mexer e tal. Você pode acessar o telefone por aqui direto e tal. É bem completinha essa multimídia pra época, né? E ela tem a opção aqui também, ó, de você ajustar a equalização do som da forma bem bacana. Só arrastando aqui pra ver qual caixa de som você quer que fique no carro. Quer ver aqui, ó? É bem completinha. Quer ver? Sistema, idioma, que é super útil, só que não, né? Som, equalizador também, ó. Você consegue mexer no equalizador. Olha a quantidade de funções que tem ali pra mexer. Então, eu acho ela bem completinha. Pro âmbito do carro, eu acho bem, bem boa. Só faltava aqui ter um ar digital pra ficar mais uniforme aqui com painel, né? Mas ela é bem boa, inclusive, quer ver, ó, pra desligar fica a hora aqui. Deixa eu ver quando liga, acho que vai ligar o som alto. Deixa eu ver. Não, até que ele tá baixo. O que mais? Então, por aquela entrada ali de baixo auxiliar e USB, você consegue fazer... Quando, por exemplo, se você coloca música no USB, aí acende aqui esse quadradinho da música, igual tá aceso do rádio. Tá vendo que o do rádio tá mais forte? Bluetooth tá ligado, também tá mais forte. Ajuste que eu mexi agora também tá mais forte. Então, se você colocar na entrada auxiliar, esse quadrado aqui acende um pouco mais forte, né? Ele fica... Então, o que tá funcionando aqui fica aceso um pouco mais evidente. Aliás, esse aqui, ó. E ele é bem uniforme com o painel, né? Eu acho que é bem... Difícil você ver hoje esse painel tão uniforme quanto esse aqui, né? Os capítulos da multimídia por hora e pra sempre, se Deus quiser. Suspenso aí, tá tudo bem com multimídia. Já testei aqui o som também pra ver como é que tá a qualidade. Tá tudo funcionando muito bem. Pra você que veio até aqui, obrigado pela sua audiência. Se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Até nossas próximas histórias. Fui!